Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento De agradecimento pela presença De cada um e de todos vocês Mas mais do que agradecer a presença Eu quero agradecer o carinho do povo de Santa Maria Me perdoem, me desculpem, todos se compõem a mesa Todas essas prioridades Muito menino E criei o interior desse estado E criei o interior desse estado e nessa região E aprendi muito menino Que realmente só é possível compor essa mesa Por causa de vocês Então a maior autoridade me perdoe Primeiro para lá em cima Depois está aqui Essa é a maior autoridade E é por isso que eu quero agradecer o carinho Quero agradecer a presença Quero agradecer a paciência de cada um e de todos vocês Meu caro prefeito Quero Te parabenizar Te parabenizar pelo que vi Comentei contigo na andança para cá De que a cidade estava limpa Mas mais do que a cidade limpa Ver o sorriso do ovo dessa gente É uma demonstração clara Do esforço Do carinho A solidariedade Que tu faz tempo do teu povo E se alguém tem a solidariedade do seu povo Ninguém pode ir contra esse alguém Parabéns pelo teu trabalho Prefeito Quero agradecer Quero agradecer a presença dos deputados estaduais Que estão convosco nessa caminhada Meu caro deputado Meu caro deputado Gás Jovem Jovem na idade Maduro Nas posições Meu caro deputado Júnior Meu caro presidente da Assembleia Parceiros que certamente sem os quais Só não poderíamos estar aqui agora Realizando o que estamos realizando Quero agradecer a tua presença Nos honra muito Inclusive pelo carinho que tem pelo teu pai Quero uma palavra muito particular E muito carinhosa a todos os prefeitos A tua presença Teixeira Cristiano Cleuva Julião Silvio Paulo Pessoa da Dica Tonhão Padre Nelson O Édono O Bujaru que é de Magalhães Parada E o Édono Quero lhes dizer E o Último Pessoa da Dica